Calçada da Fama no Festival de Cinema terá transmissão simultânea. Uma das ações mais concorridas do Festival de Cinema de Gramado terá em 2024 novidades no formato. A ação foi retomada em 2022, após 16 anos sem ocorrer. De lá para cá, já foram mais de 30 novos nomes eternizados. Este ano, a Calçada da Fama será especial e muda de formato sem local fixo no tapete vermelho. A lista dos artistas e personalidades que entrarão para o Hall da Fama será anunciada nos próximos dias pela Gramado Tour. A expectativa é que a atriz Vera Fischer seja uma das homenageadas. Além disso, os momentos poderão ser acompanhados em tempo real por transmissão simultânea.